Aí galera, bora continuar aqui então, vamos ver, minha carreira, estatística de carreira Ahn, nocaute ali, pá, golpes, 30% de defesa, no cartel de 1, né? Prêmios da carreira, pô, o Tuffy não entra como prêmio da carreira? Triste cara, eu pensei que entrava, notícias, não há nada, eles voltam depois dessa luta no UFC Ali ó, 8.366 fãs, vai segurando Também só nocaute? Na minha carreira eu acabei de ir, deixa eu ver aqui Vero ofertas de luta, vamos ver quem que eu posso enfrentar aqui, na minha categoria Tomara que dê alguém que eu conheça Gonzales, Grimes ou Kirk Fãs de potencial, tudo é mil, então eu vou pegar esse aqui Ronald Grimes, Karate, Judô, West, estilo livre Vai, vamos ver isso aqui Ahn, no mundo das lutas, seus reforços piores Seu ombro está te incomodando, não sei o que não é isso, quero que você pegue isso Tá, vamos ver se modificou pelo menos o sistema do treinamento aqui, né? Na academia Surpresa Ganhei surpresa Vamos ver Treinamento em pé Nossa, aqui é bastante agora Vou ter que ter na defesa, não adianta Não, não tenho na defesa não, vou ter na golpes Médios Difícil Quadrado Tem que impor o ritmo mais rápido Ahn, caralho Agora não tem tempo Beleza, mantém esse foco Vamos pegando o ritmo, você ainda está devagar Estou gostando de ver Velocidade nesses golpes, não perde o ritmo não Isso, bateu bem Faltam cinco, não perde o pique Foco Tem uns que é muito complicado, mano Mas a gente precisa da prioridade para aperfeiçoar sua velocidade golpeando Muito complicado Tem alguns aqui Vamos ver aqui Ah, isso aqui é o mesmo que tinha aparecido naquela hora Treinamento Vamos lá Linche Treinamento em pé Linche Luta chão Luta chão, vamos ver o que é isso É o mesmo que eu tinha pegado naquela hora, né? Descontrole no chão Tentar modo médio Nesse treino eu quero ver o seu domínio como passador no chão Opa, é aqui, mano Isso, mantenha essa base e não dá bobeira Fica de olho e tenta trocar a posição Excelente, continua por cima Se ele der uma bobeira, passa para cima dele Tudo é lado, tudo é lado 100kg, 100kg Excelente a sua luta no chão por cima Consegui bastante, mano Isso aqui eu curti Isso aqui é fácil, pelo menos Pegar umas manhã no chão porque Em cima já está de boa Bora para a luta Eu tenho que ver esse sistema de estatística também, galera Tributos Eu vou passando as lutas e nem vejo isso Hendrickus vs Lombard Olha que da hora Hendrickus vs Woodley Eu sou lá embaixo Triste, cara Mas é a primeira luta, então vamos lá Vou pegar essa aqui Agora é UFC Agora vai complicar a vida Vamos ver Tomara que dê aquela dificuldade marota, né? Vocês viram que até no UFC normal eu já perdi Já perdi duas lutas Até que as duas lutas foram de finalização Agora é o Iron vs Bumbum Pelo amor de Deus, mano Três porradas, já tombou? É, minha direitinha Está a pique das galáxias mesmo Vem, 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 vem Ah, me solta, mano Levanta, levanta, levanta Aê Volta, 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 volta Porque está tenso a situação aqui Vem pra cima, mano Eu vou finalizar logo Antes que eu acabe perdendo essa luta ainda O cara está fugindo, mano Vem, mano Ah, não Olha, ele vai estar louquinho Me solta, mano Ele vai tentar ir louco pra finalizar Ah, relaxa, relaxa, relaxa Aí, um chute direto na cabeça Um belo gancho Ele ficou acertado Ele ficou abalado Caralho, ele só desvia, mano Ah, vai levantar? Vai levantar? Levantou de novo Caraca, eu devia ter acabado com a luta Volta, volta, volta Volta, Anderson Volta Relaxa Caraca, mano Mano, vai muito pra trás Ah, não Volta, 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 volta Volta, volta É Agora sim Demorou, mas tomei Cabelinho Nossa, foi um choquinho de leves assim De frente ainda Ó Bem na ponta do nariz Essa foi difícil, mano Não foi nem um nocaute, nocaute não Foi um choquinho Eu vou dar risada sempre quando ele falar isso Bumbum Vamos ver Aê O Henderson ganhou, mano Que da hora Ah, o Henderson perdeu Melendez ganhou Que bom O Johnson Eu curto ele, mas ele perdeu Mal donado ganhou Que mentira Pontos de evolução Ganhei pontos de evolução pra caramba Progresso Estatística Car de luta Progresso Esse aqui eu acabei de ver, mano Voltar à academia Primeira luta do FC, galera Ganhei Complicado, mas ganhei Tô falando pra você Como eu peguei o bagulho do Verin Meu braço virou uma marreta Só pode Só tem isso de explicação Porque não tem lógica O que é isso Ah, no mundo das lutas ganhei o bagulho do Verin Se contou Uma piada engraçada Durante o quartinho E ganhou fãs Só por contar uma piada engraçada Ganhei fã Minha carreira Agora eu posso ver minha carreira 27 mil fãs Prêmios da carreira Eu não ganhei nem nocauque da noite Sério? Tristíssimo Terminações da carreira eu já vi Deixa eu ver aqui Notícias Ganhou o desempenho da noite Contra o Seren Tá Guiadão Ganhou o desempenho da noite Frank Edgar Venceu o Chanson Young Na luta da noite O Chajaja derrotou Alja Mayan Styling No nocauque do primeiro round Que aparece aí pelo UFC com o otávão Tristíssimo da carreira Doi nocauque Vamos lá E ele só conta o final do Tuff Que seria um UFC direto E o outro Ver lutas Ok Na verdade eu estou pulando já Galera esse episódio é ficando por aqui Curtiu o joinha em favorito E até o próximo